. 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 Já tiveram bastantes apresentações e todas muito interessantes. Vou tentar ser célebre e explicar um pouco o que é isto do Braga Media Arts. E para tal vou focar a minha apresentação numa série de eventos e ações charneiras que estão na base desta relação de Braga com as Media Arts. Vocês dependeram, por certo, pela apresentação do João, que é um parceiro de longa data, que a cidade de Braga tem uma relação que começou por ser muito informal e que se está a tornar cada vez mais formal e institucional com este domínio artístico. Viram com certeza pelo número de encomendas que lhe foram feitas, pelo seu trabalho na cidade e por colaborar também com outros artistas da cidade que trabalham neste domínio. Portanto, eu vou focar alguns projetos e algumas estruturas que estão umbilicalmente ligadas a esta área na cidade de Braga. E vou também apresentar de uma forma cronológica, quase, em termos narrativos, como é que chegamos a este ponto em que, de facto, há declaradamente uma aposta da cidade nesta área. Pessoalmente, eu acabo por estar ligado de raiz a esta história porque, para além de diretor artístico do Festival Semibreve, sou também diretor artístico do Generation. Portanto, duas estruturas na cidade que acabaram por ter um impacto grande e marcar uma posição pelo seu trabalho e também por serem quase únicas na sua abordagem em Portugal, acabaram por editar esta especificidade e esta característica que a cidade quer aproveitar. Mas, antes disso, convém também perceber um pouco o contexto antes de todas estas estruturas começarem a trabalhar. E Braga, certamente saberão que é uma cidade na qual há uma das maiores universidades nacionais, a Universidade do Minho, que tem um ênfase muito, muito forte nas áreas tecnológicas, software, programação. Portanto, havia esta tradição do ponto de vista académico, mas também do ponto de vista de investigação fora das portas da academia. Neste caso, eu trouxe uma imagem que representa um summit do INL. O João tocou ligeiramente nesta questão do INL. Muitos de vocês não saberão, com certeza, que o INL é, talvez, a estrutura mundial de ponta na área de investigação e nanotecnologia. É uma estrutura que está assediada em Braga, mas que não é sequer território nacional. É como uma embaixada. Portanto, tem cerca de 150 investigadores de todo o mundo a trabalhar. Um consórcio da União Europeia com os governos de Portugal e Espanha. E é, de facto, um laboratório de ponta. E essa componente de investigação de pontas também existia em Braga. Para além de também uma componente empresarial muito ligada à tecnologia, ao software dedicado às apresentações. Neste caso, temos, por exemplo, um showroom da Edigma, que é uma empresa de Braga especialista em toque, é crash de toque inteligente e muitas outras valências. Portanto, chegámos à altura em que percebíamos que tínhamos quase todas as componentes, exceto a componente artística. E, nesta altura, surge o Semibreve, que, na verdade, foi uma ideia que partiu de um grupo de quatro pessoas, na qual eu me incluo, que fizemos isto, devo confessar, de certa forma, porque surgiu-nos uma oportunidade imperdível. Porque Braga, na altura, era a capital europeia da juventude. E havia uma série de financiamentos que permitiriam fazer um festival novo. E, por obra do acaso, vieram falar com este grupo de quatro pessoas, que percebemos que havia uma lacuna enorme em Portugal em eventos que explorassem a música eletrónica experimental e as artes digitais no contexto performativo. Percebemos isso e percebemos também que eram áreas que gostávamos imenso e que gostávamos de as consumir enquanto espectadores. Portanto, juntamos o útil ao agradável, nenhum de nós era profissional desta área, e criamos um festival de raiz com um ênfase muito forte na componente artística, na curadoria e também na comunicação. E a verdade é que conseguimos criar um festival muito forte que, desde cedo, marcou uma posição não só na região de Braga e do Norte, mas a nível do país e até internacional. E alguns dos segredos, eu vou passar a descrevê-los para vocês perceberem, é um festival que tem lugar em diferentes salas da cidade e as quais também são exploradas em termos programáticos porque há uma dicotomia inegável entre os contextos, como o contexto clássico, como o teatro circo, vocês estão aqui a ver, e os conteúdos, que são extremamente vanguardísticos e disruptivos. Também a Casa Rolão, aqui uma casa centenária, aliás património nacional, também alojada no âmbito do festival. O Generation, que eu vou falar mais à frente em mais detalhe, e uma foto que o João também trouxe hoje, antecipou-se. Mas também exploramos o património religioso, temos aqui um exemplo de uma capela que é, se por acaso forem a Braga, deveriam visitar, porque é uma obra-prima arquitetónica, uma capela moderna na qual realizámos alguns concertos, e também um mosteiro, um mosteiro de Tibães no caso. E porquê que estas coisas correram bem? Porquê que as coisas correram bem com um semi-breve? Em primeiro lugar, como disse há pouco, foi um festival que, por ser um caso único em Portugal, angariou desde o seu início um enorme interesse de pessoas de todo o país, e inclusivamente de toda a Europa. Hoje em dia, o festival tem 50% de público vindo de fora do país. Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, obviamente, até porque estamos perto da Galiza. Portanto, esta identidade que nós conseguimos criar e agarrar tornou-nos especiais. Por outro lado, a nossa curadoria e a nossa vertente programática é também muito forte. Eu fui buscar alguns números ontem, porque também às vezes só conseguimos fazer alguns balanços quando temos que fazer apresentações como estas. E em 7 edições, nós tivemos 86 artistas, sempre sem nenhuma repetição, nunca tivemos nenhum artista de duas vezes, tivemos 13 estreias mundiais e 50 estreias nacionais. Portanto, são números impressionantes e que também ajudam a explicar porque é que é um festival especial e que funciona tão bem. Aqui está um pequeno teaser da edição do ano passado. Nós também aproveitamos ou sentimos que é importante passar para a vertente de comunicação tudo o que é disruptivo na nossa programação. Portanto, trabalhamos com os filtros graficamente para serem desafiantes, disruptivos e interessantes. Isto foi um teaser diferente à edição do ano passado. Desde o início, também tivemos uma vertente muito forte de ligação à academia. Por exemplo, a própria ESAD esteve representada no Semibreve há 3 anos, salvo erro, com uma instalação feita por alunos. Mas a ESAD é apenas um exemplo das várias universidades nacionais e entidades de ensino superior que estão sempre presentes no Semibreve desde 2011, quando o festival começou. Nós dedicamos um programa inteiro à componente académica nomeadamente através de instalações artísticas. Para além disso, também promovemos todos os anos um prémio internacional para a media arte. Neste caso, é um prémio que é suportado por uma empresa local da qual que falei há pouco. É a DIGMA. E que premeia trabalhos internacionais no domínio das media artes. Trabalhos internacionais ou nacionais, obviamente. E eu vou deixar aqui umas imagens do Venso do ano passado. Uma instalação chamada Permafrost de um artista português e de um artista canadiano. O Gil de Lindro e o Adam Bazanta. É uma instalação super interessante porque parte de materiais orgânicos terra congelada que quando derrete é efêmera e ao cair-se sob uma plataforma desencadeia processos sonoros e visuais e físicos também. Portanto, é uma instalação escultórica, visual mas também sonora e interativa. E orgânica, acima de tudo. Foi um prémio que ganhou uma instalação que ganhou muitos prémios incluindo o nosso. E esteve presente no festival o ano passado. Foi muito complicado de produzir. Devo dizer que temos que arranjar uma tonelada de terra muitos congeladores mas de facto o efeito visual é super interessante. O que é que você vai ficar na comida aí? Portanto, o que é que o Semibreve originou ao longo destes anos? Acima de tudo ou em primeiro lugar um impacto mediático muito considerável desde a imprensa nacional como os meios de publicações nacionais como também, por exemplo o Guardian que fez um artigo alargado sobre o festival o ano passado uma das muitas entidades internacionais presentes no Semibreve como o Last Tampa a FACT uma aplicação mais generalista tudo isto originou um valor mediático que é impressionante tendo em conta o orçamento e a dimensão do festival através de uma análise externa via CISN isto é referente à edição de 2015 eu devia ter atualizado os números para o ano anterior mas não tive tempo mas atingimos temos um REACH de 19 milhões de pessoas e um valor económico de 1.2 milhões este valor económico é o equivalente à publicidade ou seja todo o clipping que é gerado se fosse pago em forma de publicidade teria este custo e isto para terem noção é um festival que tem um orçamento de 70 mil euros portanto temos um índice de produtividade muito alto para além disso é um festival que deixa um impacto social considerável também começaríamos trabalhos com artistas locais envolvemos escolas numa série de ações educativas e de mediação cultural que os permite estar em contato com estas artes mais avançadas digamos e também um impacto considerável na economia local porque como expliquei há pouco temos uma influência muito grande de visitantes fora do país e de cidades portuguesas e para além de tudo gerou um interesse acrescido e considerável para o domínio das media artes que não existia até então e aqui entra uma nova estrutura que é o Generation que para quem não sabe era um antigo quartel da GNR que foi remodelado em 2012 para ser um centro um creative hub é um termo que se usa muito eu não concordo muito mas acho que até ele descreve relativamente bem é um local na qual convivem três dimensões diferentes as media artes as startups e uma política de apoio à juventude que herdamos da tal altura da capital europeia da juventude no Generation eu sou responsável pela área das media artes e dentro desta área nós focamos em dois domínios particulares a música e as artes digitais que se manifestam de diferentes formas nomeadamente a performance exposição e educação portanto acolhemos um concerto um programa de concertos regular com artistas nacionais internacionais trabalhos encomendados artistas locais também a fazer trabalhos encomendados que era algo que não existia até nós entrarmos em ação temos também um programa de instalações considerável com artistas neste caso vocês estão a ver uma instalação de dois artistas nacionais o Pedro Tudela e o Miguel Carvalhais uma encomenda que lhes fizemos o ano passado é uma instalação visual e sonora mas também trabalhamos com artistas de topo ao nível internacional como por exemplo o Mark Fell Ryoichi Kurokawa o Zimon o Phil Nibok o Phil Nibok é curioso que esta comparação de escalas quando nós lhe encomendamos um trabalho e ele esteve em Braga uma semana a trabalhar e a produzir a peça nessa mesma semana o acervo dele foi comprado pelo Tate Modern é curioso perceber sabendo a nossa escala e a escala do Tate Modern como é que nós podemos ter este tipo de contacto sem a maior parte das pessoas saberem quem é raio é o Phil Nibok outro exemplo que eu queria trazer cá é o exemplo do Scale Travel que é um programa colaborativo que temos com o INL o Instituto de Nanotecnologia para o qual fomos na verdade contactados por eles estavam atentos ao trabalho que tínhamos desenvolvido até a altura e contactaram-nos para saber se tínhamos interesse em fazer algo com o INL e eu inspirei-me no programa Arts at CERN o CERN é como sabem um dos maiores centros de investigação do mundo na Suíça e que colabora na qual há muita colaboração com artistas e então desenvolvemos um programa de residências artísticas em que determinados artistas super específicos super adaptados a esta temática passam um período com os cientistas no laboratório para desenvolver ideias que depois permitem criar novas manifestações artísticas portanto fazemos isto três vezes por ano desde 2016 e vou-vos deixar aqui dois vídeos curtos que retratam um pouco o processo e as obras geradas primeiro pelo artista holandês Tari Klan de residência em meu trabalho eu percebi que eu não sou um cientista no sentido que eles são cientistas e que é uma esposa missão de tentar e realmente reproduzir as coisas em minha arte mas o que eu acho é que nós temos alguns processos paralelos e é bom de em meu próprio campo de pixels de minha própria nanotecnologia onde eles fazem o seu nanotecnologia dentro da realidade então eu trabalho com como os píxeles de minha escala interagir com os outros eu posso definir diferentes regras e isso é o que eu estou fazendo o Tariq é um artista provavelmente alguns de vocês devem conhecer ele é um artista visual que trabalha com artistas como os Radiohead ou Tommy Ork Nicolas Jarre Monolake e que produziu ou criou o seu próprio software para gerar para gerar imagens e criou no âmbito deste desafio uma espécie de universo próprio com leis próprias definidas inspiradas naquilo que é feito no INL para criar uma instalação visual lindíssima por outro lado também vou vos deixar um pouco o vídeo do Ryoichi e Kurukawa uma sumidade na área das media arts que se inspirou na física quântica para criar uma instalação soberba no Tampai no Tampai no Tampai e, no final, vai para a micro-scala. A partir dessa timeline de escala, usamos muitos materiales de imediatamente imediatamente imediatamente. E depois de 100 nanometres, eu adoro dados. A estrutura tem 7 panel displays, que têm diferentes ângulos. E também realizamos com 4-channels, e fizemos uma estrutura-sculptura. Até agora, eu sempre trabalhei com marx screens, e eu tento encontrar um novo jeito de apresentar em diferentes posições, etc. E agora, eu só quero usar uma estrutura-sculptura-sculptura-sculptura. em diferentes estruturas. Música Música Temos também um programa educativo muito intenso, e também muito abrangente, que abrange desde crianças até bebés, até pessoas idosas, em diferentes tipos de formato, sejam eles workshops, palestras, masterclasses. Temos nas nossas instalações mais de mil crianças por ano, provenientes de escolas do primeiro ciclo, que nos visitam para fazer workshops práticos. E, com isso, temos de trabalhar toda uma geração futura que é fundamental para sustentar esta aposta da cidade na área. Temos também open calls dedicadas a cidadãos locais, artistas e estruturas locais que trabalhem no domínio das media arts. E também temos uma série de projetos relacionados com intervenções sociais e comunitárias. Nesta fotografia vem uma orquestra de laptops de pessoas sem abrigo. Um projeto que desenvolvemos em 2015, com a colaboração da Curso Vermelha de Braga. Pessoas literalmente sem abrigo, que durante um período de seis meses trabalharam connosco e produziram um espetáculo. Foram artistas, literalmente. E o fundamental foi que provamos que estas áreas ditas mais vanguardísticas e desafiantes podem também ser indutoras de um output social muito forte. Foram pessoas que, quando chegaram, não tinham o mínimo de hábitos, seja de higiene, tinham problemas de adição muito graves. E, ao longo do processo, não só melhoraram no próprio processo artístico, como no processo pessoal, como no seu dia-a-dia. Aliás, é engraçado que eles até se queixavam quando não haviam ensaios, exigiam que houvessem ensaios e envolveram-se tanto no projeto que foi muito tocante. O Generation tem tido um sucesso considerável na cidade, seja o número de eventos. Nós começamos paulatinamente, sabíamos que era uma área com a qual não podíamos entrar logo com uma programação massiva e não podíamos esperar logo grandes resultados. Mas o crescimento tem sido exponencial. em 2016 passamos já por 126 eventos por ano e o ano passado a 154. E, em termos de assistência, desde uns quase irrisórios 6.011 em metade de 2014 até mais de 43.000 em 2017. Saltando já fora do Generation, também há em Braga uma série de agentes e artistas que têm desenvolvido cada vez mais, têm sido influenciados por todo este trabalho e têm desenvolvido trabalhos muito interessantes. Aqui uma imagem do João, que fui buscar à internet acima de lhe pedir. Mas também músicos na área da eletrónica. Aqui uma imagem do João Morta, uma banda que todos devem conhecer, uma banda de culto nacional que começa também a incorporar nos seus próprios processos conteúdos no domínio das mídias-artes. Também na fotografia, muitos artistas que têm um trabalho muito válido. Em Braga há um dos maiores, um dos mais importantes festivais de fotografia nacionais, os Encontros de Imagem. Aqui uma instalação que eu decidi trazer, não tem vídeo, infelizmente, porque não encontrei, que é da Autoria de Rui Dias. É uma instalação também de... é generativa, mas com input humano. é uma banda de jazz virtual que qualquer pessoa pode tocar de uma forma muito simples, correndo a elementos também de realidade de inteligência artificial. Também o IPCA, que é uma instituição que está na cidade, que produz muitas curtas metragens na área da animação. São alguns exemplos da criação artística que temos na cidade. E, perante este contexto todo, aquilo que fez sentido que acontecesse foi precisamente isto das Braga Media Arts. A Braga Media Arts foi o nome que demos à candidatura que desenvolvemos para a Unesco no âmbito que, pois, queremos tornar-nos uma criatividade... Desculpa, então, a ler em inglês e a traduzir para o português ao mesmo tempo. Uma cidade criativa da Unesco para a das Media Arts. Que, entretanto, felizmente, foi aceita a candidatura e já somos, muito recentemente, diga-se, uma cidade criativa da Unesco. Há, neste momento, nove cidades. Já aumentou porque, com Braga entraram algumas, eu não utilizei a lista, mas temos desenvolvido trabalho de rede com algumas dessas cidades, já. E, na verdade, o que isto significa, em termos práticos para a cidade, é uma coisa muito importante que se chama compromisso político. E uma estratégia para a cidade baseada no domínio das Media Arts. Felizmente, houve o bom senso de se perceber que Braga estava, como eu disse inicialmente, de uma forma informal a fazer um trabalho interessante no domínio das Media Arts, que a podia diferenciar de quase todas as outras sociedades nacionais. E decidimos com isso, decidimos, os políticos decidiram, e eu fui uma parte pequena no processo, que seria, de facto, uma área a apostar. E há, agora, um compromisso político validado por este título da Unesco, que é algo que é muito pesado e, no bom sentido, é muito forte. Entre os planos que temos para a cidade, destacamos a construção de um novo Media Arts Center, e da criação de uma Bienal Internacional de Media Arts. E, também, há algumas coisas que já temos vindo a fazer. A integração das Media Arts nos eventos de larga escala na cidade, como, por exemplo, a Noite Branca, que é um evento que junta, durante dois dias, cerca de 400 mil pessoas na cidade de Braga. Temos feito uma série de concursos dedicados apenas ao domínio das Media Arts para artistas nacionais e internacionais. Também convidado artistas de Braga a trabalhar conteúdos patrimoniais, históricos e não só, e apresentá-los à luz destas metodologias e práticas artísticas, no contexto desse evento de larga escala. Outro projeto muito interessante que julgo é um projeto piloto em Portugal, foi a integração de uma atividade de enriquecimento curricular, do primeiro ciclo, ligada às Media Arts, que tem decorrido, começou o ano passado, e está a decorrer novamente este ano em nove escolas da cidade de Braga. Portanto, os nossos filhos podem ter não só educação física e matemática, mas também aprender a programar e a fazer música em computador, por exemplo. E, resumidamente, é isto. Se tem alguma pergunta, estou aqui para responder. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Eu queria saber uma pergunta. A DGENERATION tem algum evento marcado para, entretanto, este ano? o Generation é um centro que tem um programa contínuo tem sempre coisas marcadas Boa tarde uma pergunta imaginemos que nós acabamos o curso vamos à procura de trabalho e tendo em conta a Generation, aquele ponto da juventude provavelmente seria uma mais-valia se calhar eu acabando o curso mando logo o currículo ou é preferível ter sempre já alguma experiência profissional como é que reage em relação a isso? Aquela componente de juventude não está necessariamente ligada a emprego a empregabilidade é mais no sentido trabalham até mais com jovens em idade não universitários tem a ver com mobilidade europeia formação uma série de atividades que não têm necessariamente a ver com arte ou com esta área aliás é uma área que nem sequer passa pela minha alçada tenho uma compreensão específica adiante do do Generation mas se trabalhas nesta área e tens e tens alguma proposta a fazer claro que que deves enviar informação se não for para empregabilidade a outros contextos nos quais podemos colaborar em Braga tem havido muita muita aposta nesta participação de artistas de fundamentalmente de artistas nestes eventos de larga escala que falei mas também o semibreve por exemplo a colaboração que tenho com a ESAD que este ano a partida vai ser para continuar para exibir trabalhos de alunos portanto sem conseguir dar uma resposta concreta há várias opções e várias alternativas é isso? Obrigada Obrigado 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 Obrigado